Olá, minhas lindas! Esta é a segunda parte do primeiro quadro, da primeira pintura desse quadro, tá? Ele é pintado, eu estou pintando num disco, aqueles de antena da... antena sim pra televisão, ou essa daqui minha, ela é aquele disco onde vai o aparelhinho lá em cima da casa, mas é da internet, tá? Uma internet que eu desconectei e tal, e os caras, como eles jogam fora esse disco todo aqui, que eles não têm aproveitamento, então eu pedi pra fazer esse quadro. E agora eu já fiz a primeira parte, tá? Essa é a segunda parte desse vídeo, é a finalização desta pintura, ok? Então, olha, já está assim, ó, aqui já pintei o céu todo, já pintei esta casa, já só deixei esta janela pra pintar com vocês. Aqui já pintei esta casa, essa aqui eu só comecei a pintar uma parede, vou terminar ela com vocês. Isso aqui, ó, é uma rua, tá? Tá tudo lá no primeiro vídeo, tá? Como fazer? Aqui embaixo é outra rua e aqui é um chão, tá? A vegetação todinha, ó, tá? Olha, a vegetação todinha, tá? Essa vegetação já está no primeiro vídeo, que vocês vão assistir pra dar o segmento com esse, tá? Que esse aqui é a parte final do vídeo. Olha, já fiz essa vegetação todinha. Essa estrada aqui, ó, também, ó, ela sai aqui, ó, vai ali, vai pra trás da casa, ó, e sobe e vai lá pro campo lá pra trás. Mas, aqui, nós vamos fazer uma árvore, tá? Então, vamos começar por aqui agora, tá bom? As tintas que eu estou usando aqui já está no primeiro vídeo, tá? Já dei os nomes e tal, as cores que eu estou usando. Aqui, lá eu só não usei o preto. Nessa parte aqui, eu vou usar o preto, que é o PVA também, ó, tá? Então, esse é o preto, que eu vou usar aqui. E também vou usar nessa parte do vídeo, esse verde aqui, ó. Ele não tem nome, tá? Porque ele é uma tinta caseira que eu fiz, mas é um verde bem escuro, tá bom? Vocês podem usar aquele que vocês tiverem. Esse que está na tela já é o verde pinheiro. Não, para aí, deixa eu ver se é o pinheiro mesmo. Não, é o verde musgo, ó, tá? O verde musgo, 513, tá? E o marrom e o branco, tudo PVA. Eu só usei pra fazer o céu e a piscina, ó, essa parte da piscina, eu usei esse verdinho aqui, ó. Ele é o verde gracial. Ó, verde gracial, ok? Esse aqui é a tinta pra tecido. As outras não são tinta pra tecido, são PVA, tá? E essas duas aqui, ó, é a que eu fiz, elas são tintas caseiras. Esse amarelo também, ela é caseira, então também tá sem nome, tá? Mas é amarelo, rosa que eu vou usar pra pintar essa casa. Olha que rosa linda, ó. E esse outro verde aqui. Esse outro verde, eu vou dar uma passadinha aqui, ó. Eu já dei um comecinho. Ó, é esse aqui, ó. Ele é bem verde, ó. Ele é bonito esse aqui, ó. Dá uma limpadinha no pincel. Só pra dar uma profundidade aqui nessa piscina, aqui, ó. Pra ficar mais profundo ou aquele clarinho, né? Então, a gente faz isso aqui só pra dar uma profundidade aqui, ó. Vai esfumaçando um pouquinho, ó. Que parece que a água tá descendo mais pra baixo, né? Olha, é pouquinha coisa, tá? Mais um pouquinho aqui. Ó, dá uma esfumaçadinha. É ótimo de pintar essa... É uma lata isso aqui. Mas é muito legal de pintar. Olha de longe. Tá? Aqui ela tá com vegetação, ó. A sombra da planta aqui de cima, ó, pega na água. Então, não precisamos escurecer lá, ó, tá? Só a borda aqui. É uma piscina. Tá bom? Então, agora... Nós vamos partir pra essa árvore aqui, tá? Aqui nós vamos fazer a árvore. Agora eu vou usar um pouquinho de preto pra dar uma profundidade aqui, ó. Onde a gente vai fazer a nossa árvore, tá? Ó. A nossa árvore vai sair daqui pra cima, ok? Tá. Eu já tinha feito esse jeito aqui com o marrom e tô subindo agora com o preto pra destacar mais, tá vendo? É pouca coisa, né? A sujeira do pincel. Tá? Aqui. Como eu tô gravando com a mão e pintando com a outra, eu vou baixar um pouquinho a câmera aqui que eu vou ter que abrir a tinta branca, tá? Que eu não tinha aberto. E aí, tem que abrir. Ok, já deu. Deixa eu abrir. Vou pegar uma coisinha de nada, de tinta, dar uma limpadinha, que eu não quero carregar, ó. Um lado não tem, do outro lado tem um pouquinho. E vou dar só um ajuste aqui, ó. Nessa... no tronco dessa árvore aqui, ó. Pra dar um destaque. Uma separação, na verdade. Tá? Agora, eu vou pegar um pincel maior, vou pegar esse verde, aqui, ó. Ok? E vamos fazer as folhinhas dessa árvore aqui, ó. Dando batidinha assim, ó. Ó. De novo, vou molhar o pincel e vamos lá. Ó. É só isso, tá? Ó. Eu tô molhando o pincel de novo. E vamos lá. Hum. Aqui, mais um galho. Olha. Tá? É só isso, é só batidinha. Essa é a nossa árvore. Aqui, ó, mais perto da estrada, aqui, ó. Vou fazer caindo umas folhinhas aqui, ó, pra estrada, ó. Tá vendo? Então, o galho vem mais extensio, né? Por cima da... Pega aquele galho lá, ó, na estrada. Porque aqui é uma estrada, tá? Então, não faz mal que tu dê umas batidinhas em cima aqui, ó. Porque a estrada está por baixo. Ok? Agora aqui, ó. Vamos derrubar umas folhinhas aqui, ó. No meio aqui. E tá caindo ali, ó. Olha que árvore linda, ó. Muito bonita. Agora, o que nós vamos fazer? Essa árvore tá praticamente pronta. Eu só vou jogar um amarelinho mais ali pra dar um destaquezinho, né? Aqui, ó. Vou pegar outro pincelzinho. Cadê? Aqui. Vou pegar, vou fazer um galhinho aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Um pouquinho de preto. Vamos fazer um galhinho saindo de trás dessa estrada, dessa estrada ali, ó. O que significa isso aqui, Liane? Isso aqui significa uma arvorezinha ali atrás, tá? Tá saindo daqui, ó. Ó. Não precisa nem jogar mais tinta, porque o próprio arbusto que já está, parece ser a árvore que está atrás da estrada, ali no tronco da estrada, né? Vamos fazer aqui do outro lado também. Muito simples, tá, meninas? Não tem que ter medo. Olha aqui, ó. Olha, se não parece que a árvore está ali. Primeiro eu fiz os batidinhos, lá no outro vídeo vai estar direitinho, tá? Como eu fiz. Agora, eu estou fazendo como que tivesse árvore, olha. Só estou colocando o preto aqui, ó. E nada mais. Ali em cima eu fiz outra cor de verde pra poder destacar a árvore desse arbusto que já está embaixo, que são essas árvores de baixo, ok? Agora aqui, ó, tu só vai fazendo ponto assim, ó. É onde parece que está uma árvore ali, ó. Tá vendo? Olha. Podemos sair aqui dessa estrada também, alguns pontos. Olha. Fica lindo, olha só. Agora, nós vamos passar pra essa janela. Vou trocar o meu pincel agora. Precisamos trocar de pincel aqui. Ok. Essa janela nós vamos pegar e vamos fazer... Deixa eu bater a tinta aqui. Aqui é marrom com branco, tá? Pra nós pintar essa janelinha aqui, ó. É bem simples também, meninas, ó. Ok? Essas pinturas aqui, ó, não tem segredo nenhum. Até porque o espaço é grande. Tem aquela casinha ali que tem a janela mais pequena, mas nada que impede. É a mesma pintura que tu faz aqui na grande e tu... A outra coisa, eu desenhei a mão livre, tá? Não tirei de lugar nenhum essas pinturas. Tá. Eu tirei... Eu fiz a mão livre. Agora eu vou fazer isso aqui, ó, tá? Que é com tinta marrom. Tá bom? Olha. Aqui é o preto e aqui é o marrom. Então, vou molhar. Aqui eu tô usando o pincel zero. É o 409. Tá? É o zero. Mas vocês podem usar aquele que vocês tiverem. Aqui, ó, é só fazer um risquinho, né? Não precisa ser aquele risquinho certinho. Tá? Que... Eu não tenho a minha mão muito firme assim, até porque tá... Levantada a minha mão. Vou fazer uma pintura precisa mesmo, então você tem que tá com a mão apoiando. E aqui é muito difícil, porque o quadro é grande, tu tem que deixar ele de pé. Não é como tu pintar um pano que tu tá com a mão apoiada. Então, não precisa ser aquela coisa bem certinha, até porque eu acho que fica mais bonita a pintura sem ser aquela coisa bem certinha. Eu acho que muito certinha fica chapada, né? Nada contra quem pinta isso. Ah, sim. Mas eu não gosto de pintura chapada, não. Eu acho que não fica muito legal, não. Ó, aqui eu tô dividindo a janela, tá? Eu tô fazendo os vidros, só quatro vidros, tá? Olha. Ó. Tá? Então, o que nós fizemos agora? Agora, fizemos a árvore, essas árvorezinhas aqui, que o arbusto já estava pronto. Isso aqui parece árvore, mas não é, ela é a estrada, que sobe, tá? Pode ver, ela sobe. Vai lá atrás, lá em cima. Essa árvore está atrás, até vou fazer umas raizinhas pretas aqui, pra discernir mais essa árvore aqui. Pra diminuir essa estrada também, já diminui um pouco mais essa estrada aqui. É uma pintura bem simples, uma pintura bonita, mas simples, ok? Podemos dar uma iluminada. Aqui. E agora, nós vamos colocar um pouquinho de amarelo nessa árvore aqui, pra dar um destaque, ó. Mesmo jeito, só batidinha. Não tem importância, assim, ó, que pega por cima. Porque eu vou dar uma luz nela também, com um pouquinho de branco. Ó. Tá? A parte aqui embaixo, eu não coloquei, porque ela está embaixo, então ela tem mais sombra, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Já fizemos a janela dessa casa. Agora, nós vamos pegar e vamos terminar essa casa aqui, ó. Então, eu vou pegar o rosa, que é esse rosa aqui que eu já mostrei pra vocês, aquele que eu fiz a tinta caseira. Tá? E, ó, vou pintar a parede normal, ó. Passando por cima da porta, normal. Aqui tá mais escurinho, porque eu deixei um pouquinho de marrom no pincel, pra poder dar o destaque na parte da frente da casa, tá? Mas é só uma sujeirinha no pincel mesmo. Porque toda a casa tem essa divisão aqui, né? Então, a gente tem que fazer conforme é. Ok? Agora aqui, ó, a parte de baixo aqui, pra nós deixar que nem aqui, ó. Só vou fazer isso aqui, ó, pra cima. É aquela sujeirinha que geralmente tem nas paredes das casas, ó. Quando chove e tal, fica assim, ó. Então, é isso. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o telhado desta casa. Eu não lavei o pincel, então pode ficar meio rosa o telhado, que é essa a intenção. Tá? Ó, vamos... Peguei tinta marrom. Mas não lavei o pincel. Então, vai dar uma diferencial no nosso telhado. Ok? Como eu não lavei o pincel, já dei propósito pra dar esse diferencial. No nosso telhado. Não vai ficar um telhado rosa. Não é isso que eu quero, tá? Mas, vai dar aquele diferencial. Agora, aqui... O oitão... Desta casa... Ó. Tá? Agora, o que que nós tem que fazer? Deixa eu arrumar esse cantinho aqui, ó. Aqui tá... Só o cantinho aqui. Listo. Agora, nós vamos pegar e vamos fazer a janela. Podemos colocar nessa casa rosa uma janela branca, né? O meu pincel eu não lavei. Ele está com verde. Pode a janela ficar meia verdinha, ok? Então, vamos lá. Ó. O meu pincel, ele é largo e é o número 16, esse aqui, ó, que eu tô usando. Ai, desculpa, tá? É que eu tô... Mas o cachorro chegou gente. Vai, 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 vai.